Música Estou pensando que foi muito fácil Para os valentes de Davi Meu Deus dizem que não estou preparado Me olha e julga o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz, o arco me matou Enquanto ninguém está lá vendo eu chorar Eu vi no deserto, meu Deus, senti o frio e o calor Que glória, que glória Renunciei minhas vontades pelo chamado Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei Para chegar até aqui Por esse novo piquitique Pergunte a Deus sobre mim Música Mas eu não sou artista Não sou, não sou celebridade Não sou melhor do que o deserto Eu sou a voz de novo no deserto Mas eu não sou artista Não sou, não sou celebridade Não sou melhor do que o deserto Eu sou a voz de novo no 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 deserto O meu coração é o meu pé Aboe, aboe, aboe a ele aqui E qualquer que ele desça, e que ele apareça A vida tudo é dele, eu sei o teu lugar Mas você é verdade, que ele é que ele Eu sei o teu lugar, eu sou o que ele está Faz pra Deus Eu sei o teu lugar me aborre Faça Jesus 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 Faça Jesus